Preste atenção, tá? Ela sonhou com um campo de futebol pequeno. Ainda estava em construção. Eu servia água gelada para um homem desconhecido beber. Depois de longe, eu vi a minha prima sem brusa com os seios de fora. Pronto. Ó, sonhar com um jogo de futebol, o jogo é a vida. Né? O jogo é a vida. O campo é a situação. Campo pequeno é uma situação da vida pequena. Campo grande é a vida toda. Então, é... Jogar futebol, basquetebol, bobol. No mundo espiritual, jogar e viver. É. Assim, não é jogar na loteria, é jogar esporte. Entendeu? É. A arena, ou seja, o campo de futebol, é o local. Como essa arena é pequena e ainda está em construção, Então, está dizendo que essa questão da vida é local, é específica e ainda está em andamento, em construção. É servir água gelada para um homem desconhecido. Água gelada, beber água gelada e água estando boa, porque água gelada pode doer também. Né? Significa prazer e satisfação, alegria. E esse homem desconhecido? Esse homem desconhecido é um homem desconhecido. Eita! Esse cara é profundo demais, velho. É claro. Olha, só um cara que estudou em raiva, por dizer isso. Não sonha um homem desconhecido. É desconhecido. Epa! Ó. Quando é mulher, né? Então, essa mulher é você. Quando o personagem é desconhecido e é do mesmo sexo, então é você. Porém, esse homem pode ser seu marido, pode ser alguém da sua casa, porque é omitido quem é. Quando é omitido, quando o personagem é omitido, então o personagem é você. Quando ela é de outro sexo, então pode ser sua esposa, seu marido. Exemplo. O personagem, esse aqui foi desconhecido, né? É um jogador de futebol. Então, se jogador de futebol, é uma pessoa que está no andamento das contas, da vida, né? Então, jogar é viver. Depois, de longe, você via sua prima. Prima é hereditariedade. Sem brusa, com os seios de fora. Termina aí o sonho ou tem mais? Hã? Os seios estão ligados à parte sentimental. 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 Sentimental, eu sou, eu sou demais. É, a parte sentimental. Seios de fora, aí tem que ver o contexto do sonho. Geralmente, é a pessoa que expõe muito as suas emoções. É, quando não é, assim, de conotação sexual, né? Sentimentos expostos. Então, a mulher sonhar com os peitos de fora, então, ela está se expondo ou expondo os seus sentimentos para alguém, conversando besteira, essas coisas. É, mas aí era a sua prima que estava com os peitos de desnudo nesse campo de futebol. Então, traduzindo o sonho, né? Traduzindo o sonho. Campo de futebol pequeno. Então, é uma situação vivida local, que é pequeno. Se fosse grande, seria a sua própria vida. Um jogo de futebol, certo? E tinha um jogador que você dava água para ele. Dá água para beber, está ligado a prazer, satisfação e manutenção. Então, esse rapaz desconhecido do campo de futebol pode ser seu marido, pode ser o seu irmão. É alguém que você está incentivando, mantendo, né? É. A prima representa heretariedade, né? O rapaz não era o jogador, pronto. Então, ele estava só por ali, era... É. Água está ligada a prazer, satisfação e alegria. É água boa, né? É. Mas ele estava lá no campo de futebol, né? O futebol. O jogo é a vida. O campo é a vida também. É, no sentido geral, político, né? É. É um homem desconhecido. Mas o que esse homem desconhecido vai fazer no teu sonho? Na verdade, ele é conhecido. É, é porque o sonho, ele codifica. Quando o homem é desconhecido, então, ou é um anjo, ou é seu anjo, ou é seu marido, ou é seu filho. Os seios expostos significam emoções expostas, né? É. Aí, essa prima também pode ser você, né? É. Heretariamente, pode ser sua filha, pode ser alguém próximo. Já que você não tem contato nenhum com essa prima, mas ela está com os peitão do lado de fora. Aí, termina aí, ou ainda tem mais? Hã? É o fato de você dar água para esse rapaz desconhecido, arrumar água dentro do campo de futebol, já está dizendo. Você está mantendo, assim, esperança, alegria, dando alegria, dando esperança para alguém. Bem, é, essa parte aí. É. Eu não sabia. Ótimo, tem mais algum restante do sonho? Então, vamos lá. Você sonhou que o campo de futebol é a vida. Jogo de futebol é o viver. Campo de futebol é a vida. Jogo de futebol, o viver. Jogadores, os componentes da sua vida. Mas quem estiver no campo de futebol está na sua vida. Entendeu? Mas os jogadores são aquelas pessoas mais atuantes. Seu pai, sua mãe, você, seu marido, seus filhos. São jogadores de futebol. Os seios do lado de fora, mulheres com seios do lado de fora, está ligado à exposição de emoção. É. Emocional. Ele estava pegando o filho dela do outro lado na rua com seios de fora. Pronto. Então, a sua prima estava lá do outro lado da rua, pegando o filho dela com os seios expostos. Pronto. Agora, tradução do sonho. Existe aí uma pessoa sendo alimentada. Essa alimentação é boa. Esse sonho não é ruim. Esse sonho é bom. Prazer, satisfação e alegria. Eu acredito que essa pessoa desconhecida, seja o seu marido, seu filho, alguma coisa. Ou um anjo. E essa sua prima atravessando a rua do outro lado pra pegar o filho com os peitos do lado de fora, significa tem alguém exposto. Tem alguém exposto. É. Alguém está exposto aí. Entendeu? Quem é que está entendendo? Então, assim, procurar não se expor muito, principalmente as emoções. Deixa eu ver se acabou o sonho. Então, a exposição das emoções. Expor os peitos tem diversos significados. Vai depender do contexto. O sonho, ele necessita do contexto. Ou seja, dos detalhes. Então, está interpretado o sonho. É bom manter uma certa reserva. E uma certa proteção às emoções. E esse dar água aí, é bom ou ruim? É bom. É bom. É como se você estivesse mantendo a esperança de alguém. E esse homem aí pode ser seu anjo. Pode ser o anjo da família. A esperança de alguém. E esse homem aí pode ser seu anjo. A prima representa que, geneticamente falando, não é nem sua prima que você quase não vê ela. Então, por que ela aparece no seu sonho? A prima é você. Ou seja, cuidado não se expor muito. Porque tem dois tipos de se expor. Primeiro tipo de expor é você falar. Segundo tipo de expor é você se expor a situações emocionais fortes. Pode ser a própria prima, mas o que é que a prima tem a ver com você nesse sentido? O sonho é todo codificado. Por que o sonho é codificado? Porque é o livre-arbítrio. Apenas o sonho dá uma dica assim. Por exemplo, sonhei com alguém caindo no buraco. Quem é esse alguém? Não sei. Era macho ou fêmea. Se você for macho, aí você diz macho. Então é você. Se for fêmea, então pode ser sua esposa, sua filha. Quem está entendendo? Então, o sonho tira o personagem, mas diz, tem alguém caindo no buraco, pode cair. Ele dá a dica, por causa do livre-arbítrio. Então, quando o cidadão é omitido, na maioria das vezes, é porque é a questão do livre-arbítrio. É, eu acabei de falar, servir água gelada é manter a esperança, é manter as forças de alguém. É, você está mantendo as forças de alguém. Dar água gelada é bom, desde que seja um gelo bom. Lembre-se, tomar banho e tomar água depende muito de ser água da pessoa. Por exemplo, tomar banho, achou ruim, então é ruim. É desprazer. Achou bom, é prazer. Água, água geladinha, gostosa, significa manter a esperança, manter viva, fortalecer. Então, você está fortalecendo alguém. Esse sonho é bom. E quem é? O personagem está tirado, porque talvez seja o seu marido, talvez seja o seu filho, alguém da família. O homem gostava da água, pastor, pronto. É. O sonho não tem nada ruim. A única coisa ruim que o sonho tem é essa prima aí dos peitões do lado de fora. Então, mostra que há uma tendência de se expor. Lembre-se, tem dois tipos de se expor. Primeiro, se expor é falar. E segundo, se expor é se fazer presente a... Está entendendo? Pronto. Um é falar do fogo e o outro é estar perto do fogo. Pronto. É. Ok? Então, o sonho é bom. Tem só essa observaçãozinha aí dos peitos de fora. A mulher sonhou com os peitos de fora, a não ser que tenha conotação sexual, geralmente é emoções aflora. Peito dando leite, emoções aflora com emoção, com amor, com sentimento. Peito sem leite, não tem sentimento. Amamentando, aí a criança, já entra a criança no meio, né? E assim por diante. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Então, vamos para o próximo sonho, tá? Tá?